Oi gente, no vídeo de hoje eu vim te mostrar todos os meus bronzes e contornos, pó compacto que eu uso pra fazer contorno, paletinhas. Lembrando que já saiu aqui no canal todos os meus iluminadores, blushes, paletas de sombra e glitters e pigmentos. Já deixa aqui nos comentários pra mim qual o próximo produto que vocês querem ver aí da minha coleção. Então, bora lá que eu vou começar mostrando as paletinhas e a mais antiga do meu kit, gente, eu não canso de indicar pra vocês esse produto porque eu amo demais. É essa paletinha Contour & Sculpt da Ruby Rose, essa minha na cor light. Eu sei que eles têm duas versões e eu amo essa paleta inteira, gente. Inclusive, o único contorno cremoso que eu tenho é esse corretivo que tem aqui nela. Eu não sou do contorno cremoso, eu confesso pra vocês que eu tenho muita preguiça por o tipo de maquiagem que eu gosto. Eu não acho que faz diferença, só um passo a mais, sabe? Mas eu gosto muito da qualidade desse corretivo aqui. Inclusive, gosto de todos da paleta. O único que não dá pro meu tom é esse aqui, ó. Mas os outros eu gosto dos claros, gosto do iluminador cremoso. O iluminador em pó nem se fala, né? E gosto muito da qualidade desse esposa aqui, ó. Não esfarela um tanto. Nossa, gente, eu amo essa paleta. Eu não sei se a Ruby Rose ainda vende dela, mas nas lojinhas aí da vida, com certeza vocês ainda encontram. É muito bom. Outro que é de paletinha também eu amo. Inclusive, é o que eu tô usando hoje. Eu passei bem pouquinho porque eu tô só de corretivo. Então, aí eu passei um pouquinho de contorno aqui e de blush. É essa paletinha aqui da Pink 21. Essa é a paleta Beauty. É a 2. Ela vem um iluminador, que na verdade eu não gosto tanto assim, porque ele é bem branco mesmo. Do fundo mais branco e prata. Mas o blush eu amo. E o contorno, gente, o contorno é minha paixão. Ele não esfarela nada. E eu amo esse tom. Eu sei que tem outras, tá? Essa aqui é a 2. E eu amo. Amo esse blush e amo ainda mais esse contorno. Inclusive, contorno. Eu acho que, assim, é um dos produtos que eu mais amo testar. Primeiro, de tudo, é o blush. Depois, contorno. Depois, paleta de sombra, sabe? Ai, eu também amo testar pó compacto, gente. Quando eu acho um pó compacto baratinho, que deixa a pele bonita. Nossa, eu amo. Então, deixa aqui nos comentários qual produto que vocês amam testar. Assim, qual que vocês mais amam testar. Essa aqui também já mostrei. Achei que eu usaria mais essa paleta. É a Sanquice de Damari Maria. Eu gosto muito da qualidade dos produtos. Sabe? Esfumam bem fácil. Não é aquele produto que chinela logo de cara. Dá tempo de você ir criando camada com eles. Né? E pro meu tom de pele, gente. Esses contornos aqui ficam lindos. Porém, isso aqui só dá pra pele clara, tá? Pele morena, gente. Dependendo do tom, já não vai aparecer. Porque eles realmente são bem clarinhos. Já falei isso aqui um monte de vezes, né? A Mari Maria lançou essa paleta pra ela. Essa aqui eu também achei que eu iria usar mais. É a Natural Face Contour da City Girls. Não tem outras opções. É somente essa versão aqui. Inclusive, a minha eu tive até que recompactar uma das cores. Que ela tomou um tibum, sabe? Essa aqui, ó. Eu tive que recompactar. Eu achei que eu fosse usar mais essa paleta. Confesso. Eu, na verdade, eu uso ela mais nos olhos do que de contorno. De contorno, pra mim, só dá esse tom aqui. Os outros ficam muito quentes. Mas é uma boa paleta. Eu não sei. Eu acho que quando é paletinha, assim, vale mais se for três opções diferentes, sabe? Tipo um blush, um contorno e um iluminador. Esse negócio de paleta com três produtos do mesmo. Eu não sei se eu curto tanto, sabe? Aliás, eu não sei não. Eu não curto tanto. Eu prefiro quando tem blush e iluminador. Tipo essa aqui da Pink 21, eu uso mais. Outra também que eu quase não uso, mas é um produto muito bom. É a paletinha da Boca Rosa. Eu sei que agora ela lançou uma outra versão pra pele negra retinta, tá? Porque essa aqui, obviamente, não atende todos os tons de pele. Inclusive, ela deveria ter lançado tudo junto, né, gente? E não depois aí de todo esse tempo. É uma paleta que no início eu não usava, eu quase não usava, porque eu não suportava o cheiro dela. Eu tive que deixar ela aberta por muito tempo. Tanto essa quanto a de blush pra sair o cheiro, tá? Agora eu até uso ela mais. Mas também não sei se valeu tanto assim. Eu uso mais esse tom aqui, ó. Os outros também ficam bons pra mim só nos olhos. Ela deveria ter feito mais unidades daquela paleta que, se eu não me engano, chamava Queridinhos. Foi uma edição limitada de aniversário que tinha um contorno, um blush iluminador. Mas essas assim, ó, se você não é maquiadora, você não vai usar em outros tons de pele, eu não acho que vale tanto. Também deveria ter produtos unitários. Até porque também, né, gente? Pra dar uma ajudada aí no preço, porque são produtos bem mais caros. Outra paletinha que eu tenho aqui são essas aqui da Ruby Rose, que na verdade são blushes. New Vibe Blush. Eu tenho essa aqui, que é a 04, que esse tonzinho aqui eu consigo usar ele de contorno, que é esse aqui, ó. E eu tenho essa outra aqui maravilhosa, que eu consigo usar um dos tons de contorno. Essa aqui é a 01. Ela é mais pra pele negra, ó. Na verdade, são blushes, né, mas eu consigo usar de contorno. Eu consigo usar esse aqui de contorno e essa cor aqui eu também uso nos olhos. Olha que tom mais lindo esse tom de berinjela, gente. Lindo demais. De paletinha, de duo, foram essas as opções. Eu tenho aqui um blush bem antigo, eu nem sei se ainda vende, da Belle Angel, que eu gosto muito de usar ele como contorno. Esse aqui é o tom 06. Eu uso pra contorno e também uso como sombra. Eu adoro esse produto. Ele é vendido como blush, tá? Blush, mate. Belle Angel, tá até aqui na embalagem, né? É o tom 06 e eu também uso como contorno. Esfuma muito bem, não mancha, mega pigmentado. Só que esse aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele já pigmenta muito de primeira, tá? Então, tem que ir devagar aí pra não manchar a pele. Eu não tô fazendo swatch de todos os produtos pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu acho que esse aqui merece porque esse produto é muito lindo. Bem esfarelento, tá, gente? Mas, nossa, a pigmentação é surreal. Olha que lindo esses tons. Esse aqui é o tom 04, eu vou te mostrar aqui, ó. Pra quem achou que ia ficar muito rosa, ó. Ele é bem clarinho, tá? Vou te mostrar também aqui o da Pink 21, que eu falei que é lindo e que não esfarela, gente. Ele não esfarela em nada. Olha que tom lindo. Mais quentinho, ó. Nossa, eu sou apaixonada, apaixonada nesse tonzinho. Eu, inclusive, quero trazer essa paletinha pra loja. Vou mostrar aqui o da Mari Maria, que eu falei pra vocês que é super claro. Inclusive, dois tons, assim, que não faz muita diferença, porque eles são muito iguais. Olha, faz diferença nenhuma. Poderia ser um bronze, poderia ser um tom mais escuro, poderia ser um iluminador. Antes de ir para os contornos unitários, eu vou te mostrar os bronzers. Eu tenho esse aqui da Louis Ansi. Olha que lindo, grandão. Esse é a cor B, tá? Só que pra eu usar, assim, na pele, ele fica um pouquinho escuro, um pouquinho dourado demais. Mas, pegando bem pouquinho, assim, com um pincel bem fofo, eu consigo usar. Mas, olha que lindo. Dá até dó, né, de gastar e tirar e apagar o desenho, olha. Olha, só encostei, gente. Ele é muito pigmentado. Só que ele fica um pouco escuro demais pra mim, tá vendo, ó? Mas, passando pouquinho, eu consigo usar. Esse aqui é novo na minha coleção. Eu nem sei se ele já apareceu aqui, dessa linha Tropico Coco Bronzer, da RK By Kisses. E eu já quebrei, gente. Espatifei ele. Tive que recompactar, ó. Achei o cheirinho um pouco forte demais, mas é porque eu sou sensível em relação a cheiro. Vocês lembram, né, o quanto que eu reclamei dessas paletas da Boca Rosa, apesar de que o da Boca Rosa tem um cheiro bem mais enjoativo que esse. Esse, obviamente, eu já sabia que ia ter cheiro de coco. Ele tem o cheiro de um biscoito de coco da Imoré. E igualzinho. Quando eu abri, assim, veio direto na minha cabeça, assim, a imagem do biscoito. Outro bronzer também. Nossa, esse aqui eu amo demais, tá velhinho, tadinho. É o bronzer Esplendor, da Eudora. Eu amo esse produto porque, apesar dele ser bronze, o brilho dele é extremamente delicado. Vocês conseguem perceber a cintilância? É muito suave a cintilância dele. Então, você pode usar como um contorno mesmo, normalmente, que ele não vai ficar brilhando demais como um bronzer. Porém, essa pouca cintilância que ele tem ajuda demais o produto a esfumar. Eu sempre dei essa dica pra vocês, né, pra iniciante. Quando o produto tem um pouquinho de brilho, ele esfuma muito mais fácil. Outro bronzer que eu adoro, também é bem antigo. Esse eu não sei se vende. É o pó bronzeador da Belly Angel. Eu tinha todos, mas, na verdade, eu fiquei só com a Corun, que é essa aqui, ó. Ele é vendido como bronzer, mas ele não tem brilho, tá? É um produto totalmente mate. Esse aqui eu sei que tem três versões dele, mas também adoro. É um tonzinho bem bonito, ó. Bem clarinho. Mas tem outras opções, se ainda vender, né? Eu lembro que tinha três opções dele. Esse aqui, nossa, esse é velho, viu, gente? É o pó compacto do bronzeador Iluminador Soleil da Vult. Nossa, como eu já usei esse produto. Já até tem um tempinho que eu não uso ele, mas eu gosto muito, então eu mantenho ele na coleção. Ele tem um lado com brilho e um lado opaco. Eu já tive, também, a versão toda opaca, mas eu acabava voltando pra essa aqui, sabe? Então, eu acabei desapegando, ó. Mas esse aqui eu adoro, ele também tem um tonzinho lindo, ó. Esse é o lado mate e tem o lado aqui com brilhinho também, ó. E aí, dá pra usar sozinho, dá pra misturar os dois. Eu adoro esse produto, nem sei se ainda vende. Bora lá, agora pros unitários. Eu achei que esse pozinho meu aqui tinha acabado, é o pó 09 da Vult. Eu acabei com outro, mas eu ainda tinha esse aqui que tava na metade. E eu já comprei outro que vai chegar, inclusive, eu amo. Esse é o tom 09. Pra quem tem a pele mais clarinha, é esse tom aqui que dá. Um outro também da Vult, que a galera ama de paixão e que atende pele morena, é o tom 06. Gente, eu amo esse pó compacto. Aliás, eu amo os pozinhos da Vult, né? O translúcido 01, 02. Não fico sem. Vou acabar com esse aqui e já tem outro chegando. Ah, esqueci de mostrar esse aqui, ó. O blush mate, é, harmonia da Max Love. Ele é um blush, mas esse tom, ó, é bem legal pra usar de contorno. Eu uso bastante. Outro produto também que eu tive que recompactar esse ano, gente. Esse ano eu já criei o produto, viu? Nosso Deus. Esse aqui eu também adoro. É um pó facial da My Life. Ele é vendido como pó facial. Alguns sites vendem ele como pó compacto. Esse meu é na Corum. Alguns sites vendem como contorno, tá? Esse aqui meu é na Corum. E olha que tom bonito. Também é um tom super coringa pra usar nos olhos, como sombra de transição. É um tom que ele cria camada, tá? Então, se você passar mais, ele fica mais escuro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Fica mais escuro do que tá na embalagem. Gosto bastante desse tom e eu sei que tem outros. Tem pelo menos mais quatro. My Life é uma marca muito legal. Tem muito produto bom e é uma marca Cruel de Free. Eu gravei pra vocês uma make completa pele e olhos com marcas Cruel de Free. Vou deixar linkado aqui pra quem quiser conferir. E My Life é uma delas. Esse aqui também eu adoro. É o Face Sculpt Vegan da Jasmine. Ele é um dois em um que ele tem um lado mais clarinho aqui que eu consigo usar no rosto todo. E esse tom de contorno aqui eu amei esse produto. Porque geralmente quando eu compro duozinhos assim, ó. Um dos tons eu acabo não usando. E esse aqui eu consegui usar os dois. Porque a qualidade do pó compacto da Jasmine é muito legal, gente. É um pó muito fino. Que não pesa na pele. Não deixa a pele carregada, grosseira. Então eu consigo usar os dois. E esse tomzinho aqui eu achei tão lindo. Tão fácil de esfumar. Também é um tomzinho mais claro. Mas que você vai pigmentando ele aos poucos, ó. E é um pó mega fino. Que esfuma muito fácil. Então eu amei. Esse aqui é na Corá. E eu acho que também tem mais quatro opções de cor. Esse aqui também é um pó compacto. Que eu uso de contorno. É da Tracta. Esse tom é o 05. Também gosto bastante, ó. Os pós da Tracta são maravilhosos. Extremamente finos. Também não pesam na pele. Chegam a dar um blur assim na pele, sabe? São pós muito bons. E eu amei esse tom aqui pra contorno. Dois últimos. Tá acabando. Esse aqui eu também gosto bastante. É o pó de onda Suelen Makeup. Também é um pozinho que tem brilho. Porém o brilho não chega a aparecer. Como se fosse um bronzer mesmo, sabe? Eu adoro esse produto. Tá vendo a cintilância? É muito leve. Isso aqui ajuda demais a esfumar na pele, ó. E é um tomzinho lindo. E também é um tom que dá pra você ir construindo a cor dele. Pra ficar mais clarinho, pra ficar mais escuro. Gostei bastante desse produto. A marca Suelen Makeup é uma marca que eu gosto bastante de testar as coisas deles. Aliás, até hoje só teve um produto que eu não gostei, que foi o corretivo. Eu achei seco demais, difícil de espalhar. Mas o resto, eu amei tudo que eu testei até hoje. E por último, um dos que eu mais amo também, que eu tô usando assim, a prestação ultimamente, pra ele não acabar. É esse aqui da Bruna Tavares. Esse meu é o Brown Sugar. Olha, já tá dando pra ver o fundo. Eu só tenho esse. Eu sei que tem mais um tom pra pele clara, que é o Taupe. Que é um tomzinho um pouquinho mais frio do que esse, do que o Brown Sugar. E tem mais dois tons. Um pra pele morena e um pra pele retinta. E eu adoro, gente. Eu adoro esse produto. Eu achei que valeu cada centavo. Ele é um pouquinho pequeno, assim, né? Mas se você for parar pra pensar, ele demorou tanto pra aparecer o fundo, gente, desse meu. Lógico que eu intercalo com outros. Eu não uso só ele. Mas é um produto que eu achei que rendeu bastante. Com certeza, quando acabar, eu compraria de novo. A praticidade de esfumar esse produto na pele. Nossa, é surreal. É uma das coisas que eu mais olho, assim, quando eu vou indicar produto de pele pra vocês. Produto em pó. Eu sempre olho isso, gente. É um produto que vai ser fácil de usar. Que ele não vai manchar fácil. Que ele vai esfumar legal. É um produto que não vai dar trabalho pra iniciante. Nossa, e esse aqui da Bruna Tavares é maravilhoso. E foram esses os meus contornos e bronzes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários quais desses vocês já conhecem. E me conta também o seu preferido. Se não tiver nesses aqui que eu mostrei, eu vou amar testar. Eu amo testar contorno. E aí, qual o próximo produto da minha coleção que vocês querem que eu mostre? Deixe aí nos comentários também. Foi esse o vídeo de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo.